O concurso público é uma luta antiga minha e venho cobrando constantemente para que os mesmos sejam realizados. Uma emenda que apresentei na LDO para que ocorra a realização do concurso em 2022 do Quadro Geral, da Saúde, da Educação, do Sócio Educativo, da Polícia Penal, para que você consiga a tua tão sonhada estabilidade e estou aqui contribuindo também, nas terças-feiras às 22h com minhas lives pelo Instagram, para tentar ajudá-los e fornecer o material necessário que contribua com o seu sucesso. Contem sempre comigo!